Depois de Las Vegas, Meio Mensagem desembarca em Barcelona, segunda parada do projeto 100 Dias de Inovação. Operadoras, fabricantes globais de dispositivos, produtores de conteúdo, agências, startups, montadoras, plataformas de mídia. Essas empresas estarão no Mobile World Congress, principal evento móvel do mundo, e o Meio Mensagem também estará lá. No nosso site especial, você terá diariamente reportagens sobre tecnologias e tendências, inovação e criatividade, e soluções da indústria móvel, apresentadas em seminários, painéis e feira. Nas nossas redes sociais, além de entrevistas diárias com profissionais do mercado, também mostraremos curiosidades, bastidores e experiências tecnológicas. Já nas edições impressas, você terá análise de como a evolução mobile impacta o presente e futuro da comunicação. Fique conectado com a gente! 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 Obrigado.